no vídeo anterior e aí já outro dia aqui e mandou o tempo terminar ontem ó que coloca esse mapa aqui de novo para segurar aqui as peças aqui colocar a tv aqui para não ficar sem tv né coloquei aqui o dois cerâmica para 4, 3 para servir do painel, coloquei aqui os guinchos do painel né as travinhas e também ficou faltando aqui porque a caixão que eu instalei aqui essa caixinha vai atrás da tv eu vou passar o fio por aqui aí vai ficar aqui embaixo e vai sair embaixo do baixo da mesa né para ficar tudo organizado de cabo não tiver aparecendo todos os fios vai ser passados por aqui coloquei dois caixinhos com os caras de 50 né até aqui vai ser tudo aí é só você ver a bagunça que tá aqui ó olha tudo isso aqui vai ficar em cima da mesa porque tá essa aqui ó fio tudo aqui separado na casa que eu vou ajeitar aqui também os consoles lá tudo aqui ó ó aqui meu gabinete tudo errado aqui tá tudo baixo foi três foi dois gabinete tá tudo aqui então daqui a pouco eu vou começar a ajeitar ali vou colocar a tábua para ver se não vai cair né para ver se está dando certo e já já eu volto eu coloquei uns pedaços de EVA viu para quando eu colocar a tábua ela não machucar talvez eu vou usar a tábua em quando eu fazer os L né que eu vou tirar essas madeiras e fazer os L aí eu coloquei uns pedaços de EVA para não machucar a tábua e agora é só colocar em cima e aí já coloquei a tábua né e o resultado foi esse aqui que eu vou mostrar a vocês agora eu dejeito aí que vocês estão vendo o L e depois eu vou colocar outra cerâmica aqui né onde fica a TV e vou passar a massa corrida aí que é só por enquanto mesmo depois vou pegar os L para fazer esse mesmo serviço com os L que fica bem mais bacana e vou passar a massa corrida tudo ali tudo e no na parede aqui todo e pintar com a cor só o massa e vai ficar show então deveria agora eu pegar os consoles e a TV e colocar para instalar tudo no local aqui os fios e tudo para ver como é que ficou então daqui a pouco eu volto com tudo isso aí instalado e vamos ver como é que ficou eu acabei de terminar deixar aqui tudo instalado aqui vocês vêem o computador aqui playstation 3 estabilizador TV box play 2 teclado mouse teve aqui então agora o último teste agora é deixar ligar esses aparelhos aqui para saber se deu certo então vou tá ligando aqui pra gente ver se ficou bacana ficou legal ficou bonito beleza eu já liguei aqui eu vou tá mostrando vocês aí para vocês ver o computador como ficou eu particularmente eu gostei né da área aqui ficou muito bom e vou tá mostrando aí a vocês e ele ficou assim ó coloquei meu teclado ali meu meu mouse aqui galera eu não tenho mousepad se vocês tiverem um aí para me dar pode me dar eu aceito aqui ó meu play 2 aqui com tv box aqui em cima eu queria colocar em cima mas eu tenho que ter espaço para mexer aqui no mouse né quando eu tiver jogando eu pulei 3 aqui cpu aqui estabilizador play 3 além meu headset ali e até aqui ficou mó da hora isso inclusive se inscreve nesse canal nesse canal aqui ó nós estamos tendo aqui 160 inscritos eu quero bater logo os meus inscritos aí então se inscreve logo aí para estar ajudando aí então olha aí como ficou então só espero que vocês tenham gostado de um trabalhão fazer isso aqui espero que vocês tenham gostado então qualquer sugestão deixa aí nos comentários aí que eu estarei lendo e respondendo o vídeo vai ficando por aqui então segue lá me segue lá nas redes sociais a gente se vê no próximo vídeo valeu